O queijo no barulho seus olhos, é todo o que eu aceito mais um barulho Uma pescada com a lente ação e cor Mas hoje é um barulho que eu vou voltar com o seu cachorro de zero E saindo agora, que foi uma magia, e depois que ele tá no rio, nasceu de novo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh A gente vê que minha marca é boa Uma vacina de espeses, sem que o passe Vai hoje é uma boa grande corização Vai lá perto, vai lá perto, vai lá perto E passa o povo E passa o povo E passa o povo E passa o povo Poema de um peixe matado, seu cérebro sabendo grado, não mata o marido. Poema pensado, vamos aguardar, soltou! Fazer seu pai, só põe, não 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 põe.